A Kenworth apresentou dois modelos em série especial como parte da comemoração do seu centésimo aniversário agora em 2023. Trata-se do T680 e do W900. Acompanhe o vídeo, se inscreva no canal, marque o sino e smade o like. A nova oferta do T680 Signature Edition está disponível com as configurações de dormitório de teto médio e alto de 76 polegadas. O Signature Edition Diamond B&T apresenta o interior preto com detalhes em costura vermelha em toda a cabine e no dormitório. O pacote também inclui um assento GT703 da marca Kenworth 100 com detalhes em vermelho, painel de platina escovado especial e guardição da porta e o logotipo Kenworth 100 costurado na parede traseira do dormitório. O exterior do Kenworth T680 Signature Edition apresenta uma grade de onyx preto e entrada de ar lateral e destintidos Kenworth 100 proeminentes. Um recorte opcional do protetor de escapamento Kenworth 100 e uma grade preta anodizada também estão disponíveis nas configurações de teto central. Também são opcionais as novas rodas estilizadas da Alcoa com padrões exclusivos de raios nos acabamentos Dura Bright e Dura Black. A Kenworth também está apresentando quatro novas cores de pintura exclusivas disponíveis nos novos caminhões Kenworth Classe 8 e médios. As novas cores são Century Platinum, Century Black Red, Century Red e Century Gold, todas referências ao centenário. O T680 de hoje é o nosso caminhão mais aerodinâmico e econômico até o momento e continua o legado do Kenworth T600, o primeiro modelo verdadeiramente aerodinâmico da indústria lançado em 1985. Este Kenworth T680 Signature Edition é uma excelente escolha tanto para operadores proprietários quanto para frotas, buscando um caminhão de retorno excepcional para seus principais motoristas. Disse Jim Wallensack, gerente-geral de assistência de vendas e marketing da Kenworth. O Kenworth T680 Signature Edition já está disponível para encomendas e a produção da edição especial é limitada ao centésimo aniversário da marca em 2023. Já a edição do Kenworth W900 Limited Edition, ela homenageia um clássico da indústria. Isso por conta da comemoração do centenário durante todo 2023. E é aí, por causa disso, a Kenworth apresentou sua edição limitada de 100 anos desse icônico modelo W900. O Kenworth W900 é um caminhão clássico e icônico de todos os tempos na indústria e ainda é admirado na estrada e em feiras de caminhões. Como um marco de longa data da história da Kenworth, não há melhor maneira de começar nossa celebração e centésimo aniversário do que lançando este Kenworth W900 Limited Edition. Volto a dizer Jim Valensack. O modelo especial está disponível em três configurações, estúdio slipper, flat top e day cab estendida. A edição limitada Diamond V&T totalmente preta, completa há 100 anos. Outras carabelísticas internas incluem um volante de edição especial, painel de platino escovado de guarnição das portas e logotipos Kenworth 100 nas portas e soleiras. Um sofá-cama Kenworth 100 é padrão com o Skull Slipper. Os elementos exteriores incluem distintivos no dormitório Kenworth 100. Um recorte do protetor de escapamento também Kenworth 100 e um quebra-sol são opcionais. Um design especial de pintura centenária em três cores, opcional, traz uma aparência clássica e impactante para o W900, de estar disponível apenas com o Stude Slipper e o flat top. O W900 é um caminhão especial e esta edição limitada é uma ótima maneira de comemorar os 100 anos da Kenworth. Volto a dizer Valensack. Apenas 900 desses caminhões serão produzidos, então eles definitivamente se tornarão um veículo de exibição para os proprietários que desejam guardar um pedaço da história da Kenworth. Cada Kenworth W900 Limited Edition será serializado, por exemplo, de 001 a 900, em ordem por data de construção em sequência com um emblema especial de edição limitada no porta-lucas. As unidades estão limitadas à produção de 2023, que começou em fevereiro. A Kenworth Truck Company, que é uma empresa do grupo Packer, foi fundada em 1923 e é fabricante de caminhões pesados e médios. Ao longo de 2023, a Kenworth comemora seu histórico centésimo aniversário. Bonito caminhão, não acha? Os dois. Para receber mais chamadas desse tipo, se inscreva no canal, marque o sino e esmague o like. E me tede a mobilidade do futuro. E me tede a mobilidade do futuro. E me tede a mobilidade do futuro.